Os ingleses vão às urnas nesta quinta-feira para eleger centenas de autoridades locais em eleições que podem aumentar a pressão sobre o impopular primeiro-ministro conservador Rishi Sunak. A votação para eleger vereadores, prefeitos e outras autoridades locais, além de um deputado nacional, é o último grande teste eleitoral antes das eleições parlamentares que Sunak disse que pode convocar até o final do ano. As pesquisas sugerem que os conservadores do poder no Reino Unido desde 2010 podem perder cerca de metade dos quase mil assentos nos conselhos locais que tentam manter. A votação vai terminar às nove horas da noite no horário local e é esperado que os resultados sejam divulgados na sexta-feira. O prefeito trabalhista de Londres, Sajik Khan, deve ganhar facilmente um terceiro mandato, uma situação sem precedentes. Apesar disso, ele enfrenta críticas por aplicar um imposto diário sobre os veículos mais poluentes e pelos supostos planos de introduzir outro imposto à circulação. Conservadores estão enfraquecidos por brigas internas. Desde a votação do Brexit em 2016, houve uma sucessão de cinco primeiros ministros, três deles entre julho e outubro de 2022. De acordo com a mídia britânica, um grupo de parlamentares conservadores tem um plano pronto para substituir Sunak no caso de uma derrota retumbante nas eleições locais.